Música Hoje em dia aqui sou eu quem for mais de mim O que a gente construiu não é bem doido de ti Música Os anos nos planos, os anos nas coisas Vai no amor, é o diviso Precisamos de um tempo e reação a nós dois Depois decidimos no final Espero que seja o final feliz Em alta, só vou se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Pode estar Com você eu vivo e vou Mas nessa casa eu não vou levar Eu de você não quero nada 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 Eu de você não quero nada